A mineridade, nós vivemos o ano da mineridade, então todos os municípios do estado de Minas Gerais, nós já fizemos três encontros esse ano com mais de 700 municípios, os municípios já compreendem, já adotam o ano da mineridade nas suas peças gráficas, nos seus festivais e o Natal é o coroamento desse ano a que denominamos mineridade. Então, iluminar o seu patrimônio histórico, iluminar as suas igrejas, as suas praças, trazer as pessoas para conviverem, é muito típico da mineridade, então o tema mineridade que vai permear as decorações natalinas desse ano. Nós teremos o Natal em algumas cidades, bolas, árvores de Natal estão em todas as cidades, uma coisa que nós pedimos muito é que o presépio esteja presente, então, por exemplo, no Palácio da Liberdade nós teremos um grande presépio do Jequitinhonha, uma grande árvore de Natal e isso se repetirá em várias cidades, juntando aí as 160 cidades. Então, foi um grande chamamento que nós fizemos nesse processo colaborativo, que culminou não só nessa programação de luzes que vocês vão ver nas praças, em outros lugares da cidade, mas também uma programação cultural que vai alegrar a noite de vocês, que vai trazer esse acolhimento, essa paz, essa comunhão, essa cumplicidade que esse momento tanto exige, depois de a gente ter vivido tantos períodos difíceis durante a pandemia. Além do setor cultural, o Natal da Mineridade também movimentará a economia do Estado. Então, a CDL representa essa articulação, essa mobilização do setor produtivo, mas também de outras entidades, de outras empresas, e é óbvio que isso desaga tudo no comércio e serviços, as pessoas vão mais felizes às compras, as pessoas movimentam as cidades, e é muito importante porque o setor de comércio e serviços é o setor que mais emprega em Belo Horizonte, muito mais do que o Estado, mas também é o setor que mais emprega no Estado. Para a realização deste projeto, Minas Gerais contará com o apoio da CEMIG. A CEMIG é a maior patrocinadora cultural do Estado. E quando a gente está promovendo uma cultura que mistura com a mineridade, num evento tão especial como o Natal, não tem como a CEMIG não estar apoiando. Aquilo que é bom para Minas é bom para a CEMIG. O Natal da Mineridade se estenderá até o dia 6 de janeiro de 2023. A programação em algumas cidades já começou, em especial em Belo Horizonte, nós inauguramos no dia 5, às 18 horas, aqui no Palácio da Liberdade. Até o dia 6 de janeiro, dia de Santos Reis. E aqui no Palácio da Liberdade. E aí